O ciclista Fernando Silva Santos, de 25 anos, tinha acabado de sair do trabalho quando foi atropelado por este carro. O motorista dirigia em alta velocidade na avenida Deputado Cantídio Sampaio, na Brasilândia, zona norte de São Paulo, uma das mais movimentadas da região. O Brasil Urgente mostrou o caso ao vivo. Segundo testemunhas, o ciclista vinha descendo a avenida, bem próximo ao canteiro que o Mota mostra pra gente agora. O motorista do carro, que vinha em alta velocidade, teria ultrapassado um caminhão na contramão e atingiu o ciclista de frente, que foi arremessado com a força da batida. Essa jovem, que prefere não ser identificada, presenciou o atropelamento. Estava no carro de trás. Foi uma batida muito forte, o ciclista voou, a bicicleta também subiu e o motorista foi embora. A moça, a irmã dela e o cunhado decidiram ir atrás do motorista, que parou o carro a poucos metros do local do acidente. O veículo estava com a parte da frente bem destruída. A gente foi atrás dele, ele parou um pouco acima, ficou parado no carro, meu cunhado jogou o carro pra trás dele. Aí logo em seguida a gente falou, você matou o ciclista? E ele falou, não, não matei não. Cercou o carro todo mundo, ele desceu. Só que ele ficou muito assustado, daí ele entrou de novo pro carro e começou a acelerar. Só que tinha um ônibus parado, nessa que o ônibus parou atrás, ele não conseguia sair. A minha irmã começou a gritar pro motorista não sair. A gente foi pegar a placa e ele jogou o carro pra cima de mim. Só que daí todo mundo já estava batendo no carro, ele acabou despistando e correu. Fugiu a pé? Fugiu a pé. Para a testemunha, o atropelador parecia estar bêbado. Ele estava alcoolizado, estava cheirando cachaça. Esta outra testemunha revela que a vítima sobreviveu por um milagre. E a hora que eu vi ele descendo, ele já não estava mais se movendo. Então ali já deu a entender que ele tinha falecido. Aí quando você voltou pro local e viu que ele estava vivo, foi um milagre. Foi. Eu falei, eu não acredito que ele estava vivo. Ele estava falando, porém chorando, falando que estava doendo muito. O rosto ralado. E do lado da cabeça dele tinha uma pedra muito grande. É muito difícil você ver uma situação dessa e ver que a pessoa fugiu. Se a polícia identificar esse motorista, vocês têm condição de fazer o reconhecimento? Sim, claro. Com toda certeza. Ah, que ele seja punido, né? Que a justiça tome providências. E que diferente de outros casos que ele não saia pela porta da frente da delegacia, como sempre acontece? Confiança, né? Porque a justiça hoje em dia é complicada. Então, vamos lá.